Vamos lá, na realidade o que acontece? A gente está desenvolvendo um carro novo, uma T1, que está correndo com o motor V8 E a gente achou que tinha solucionado um problema conhecido dos V8, que era ferver o combustível A gente, Giovanni, pensou numa solução que achou que fosse mais adequada para poder correr E a gente, logo no quilômetro 7, ele já começou a dar o sinal do combustível estar fervendo E aí a gente não tinha como ficar andando, porque a gente tinha que parar, esperar esfriar, parar, esperar esfriar Então a gente achou melhor sair e vir para fora, a gente tentar resolver e amanhã tentar andar Então a gente sabe que o carro é novo, a prova era bacana para a gente testar Primeira prova do ano sem chuva, um piso que eu gosto, ano passado a gente ganhou aqui Então assim, seria um lugar bacana para poder balizar o carro Então amanhã vamos tentar ver se a gente consegue resolver e tentar buscar mais solução E ver como é que o carro vai se comportar Mas a ideia é tentar sair daqui com o carro, pelo menos, sabendo o que a gente tem que fazer Para resolver os problemas e a gente está preparando o carro para os setores Então vamos lá, vamos testando